Johnny Bravo é considerado pela polícia do Rio de Janeiro como chefe do comércio ilegal de entorpecentes na Rocinha. Ele entrou no topo mais alto da gestão após o conflito armado entre NEM e Rogério 157, que marcou a história da comunidade. Hoje, vamos conhecer a história de Johnny Bravo. Fala galera, aqui é João Paviotti do canal Iconografia da História, espero que vocês estejam bem aguentando o dia a dia aí, que é um dia a dia pesado do cão aqui no Brasil. Hoje, nós vamos falar novamente sobre um comerciante de entorpecentes lá da Rocinha. A gente gosta bastante da Rocinha, vamos fazer um tour por lá, mas a gente falou bastante dos caras e ainda não falou desse, tá? Então, a gente vai falar hoje do Johnny Bravo, que muita gente pediu nos comentários pra nós aí, e a gente vê o comentário, e na medida do possível a gente realiza o desejo de vocês aí com as informações que a gente tem e coleta. A gente demorou um pouquinho desse, porque tinha bastante informação pra gente conseguir coletar e sintetizar ela pra colocar no vídeo. Então, eu peço o seu like, eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho. Pessoal, não pode esquecer de se inscrever, porque é a inscrição que faz o nosso canal crescer e ganhar mais visibilidade, até pra gente fazer mais parcerias. Então, se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho, tem cara que assiste nossos vídeos quase todo dia, e o cara não se inscreve, mano. Ah, e tá moscando, né, tio? Edu, por favor, querido, roda a vinheta. Rapaziada, John Wallace da Silva Viana é conhecido pelo apelido de Johnny Bravo. Johnny Bravo é aquele personagem forte da TV que usa um topetão lemão e tal, usa um óculos na cara, é muito louco. O maluco parece que tem escoliose. Johnny Bravo é da Rocinha, uma das maiores comunidades do mundo que fica na zona sul do Rio de Janeiro. Pra quem acompanha o canal, não é novidade alguma a gente falar da Rocinha, que a gente fala bastante. Temos vários vídeos só comentando sobre as coisas que aconteceu nessa comunidade. Eu indico pra vocês o vídeo sobre os vários chefes do comércio ilegal de entorpecentes que tiveram lá na Rocinha. Neles, nesse vídeo, nós fizemos uma produção com a história de quase todos os chefes mais famosos do comércio de entorpecentes ali do lugar. E só faltou o Johnny Bravo, e a gente falou pra vocês que ia fazer sobre o Johnny Bravo, e missão dada é missão cumprida. Pra contar a história do Johnny Bravo, temos que voltar um pouco na história aí, pra entender uma treta que aconteceu em 2017 lá na Rocinha. Na época, pessoal, em 2017, tava rolando uma treta entre Antônio Bonfim, conhecido como Nen, e Rogério Avelino da Silva, conhecido como Rogério 157. Guarde o nome desses dois. Inclusive, a gente tem um vídeo sobre o Nen, do Rogério 157 a gente ainda não tem, mas fica aí a promessa de fazer pra vocês. Nen era chefe do comércio de entorpecentes da Rocinha, tá pessoal? Foi um chefe que durou bastante lá. Mas ele foi preso em 2011, após uma operação policial feita ali, na comunidade, mas ele foi preso no asfalto, né? Ele tava tentando fugir. Em seu lugar, ficou seu braço direito, um cara chamado Rogério 157. Os dois trabalhavam juntos há anos, e eles tinham um relacionamento muito bom, era de confiança. Na época de Nen, a gestão do comércio legal de entorpecentes era filiada ao grupo Amigo dos Amigos, famoso ADA. No poder ali, quando o Nen foi preso, ficou o 157. E abaixo dele, um bandido chamado Ítalo de Jesus Santos, conhecido como Perninha. O Perninha começou a questionar a gestão do Rogério 157, depois que o Nen foi preso. Segundo o que pudemos estudar, havia uma reclamação de que o 157 havia subido os preços de alguns serviços básicos dentro da favela. Pessoal, esses serviços que a gente tá falando, são práticas milicianas que foram instituídas dentro da Rocinha pelo Ney, na época. Era cobrança de serviços como gatunete, gás, essas coisas. O Rogério 157, me parece que incrementou essas ações e subiu os preços. O Perninha foi reclamar com ele, eles discutiram, e os dois acabaram rompendo. E Perninha acabou sem vida, sendo executado. E a família de Ney foi expulsa da comunidade, pelo Rogério 157. Esses fatores fizeram explodir um conflito pesado na comunidade, que precisou até de intervenção das forças armadas, tio. Era pipoco, pou, 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 a noite toda, o dia inteiro. O Ney conseguiu a junta de outros morros pra tentar retomar o controle da Rocinha. Foi mó fita, mano. Aquela fita, né, mano? Zona Sul. Tira-os na Zona Sul, o bicho pega, tá ligado? O Rogério 157, então, se filiou, se vê, e pediu reforço, e o bicho pegou durante os dias lá na comunidade, tá? Novamente, deixando exposto pra vocês. O bairro fica na Zona Sul. Então, tudo que acontece na Rocinha, acaba tendo uma baita de uma repercussão, porque tá do lado de bairros muito nobres, ali, de gente que tem muito dinheiro dentro do Rio de Janeiro. E essa repercussão traz muita polícia. E é aquilo, cara. Quanto mais repercussão tem a treta, mais forte é o braço da polícia em cima do cara. Cara, e é isso. Se você quer brigar ali na Rocinha, você sabe que malandro, quando faz muito barulho, entra em cana. Então, a polícia vai pesado em cima do cara. Então, o Rogério 157 foi preso nesse conflito, e ele colocou um cara no lugar dele. Mas não deu muito certo, parece que o cara não tratava a população muito bem. Aí, o que o Rogério 157 fez? Ele acabou dividindo a Rocinha em dois, deixou uma parte com o Johnny Bravo, e uma parte com um cara chamado Leandro Pereira da Rocha, também conhecido como Bambu. O Johnny Bravo, pessoal, ficou responsável por uma parte da Rocinha, e o Bambu pela outra. Só que o Bambu começou a desarrumar com o Estado também, entendeu? Ele começou a ter uns problemas, e ele acabou se envolvendo no falecimento de um policial militar do Rio de Janeiro. Um policial jovem, sabe? Soldado Felipe Mesquita, que deu o tempo. Enfim, acabou falecendo ali por tretas dentro da Rocinha, que aconteceu disparos. E enquanto o Bambu se metia nessas tretas, o Johnny ia se destacando com o braço direito do Rogério 157, fazendo as coisas muito certas que o Rogério 157 pedia. Inclusive, o Johnny já apareceu até com joias, em fotos com joias, essas coisas aí, em homenagem ao Rogério 157, tanto que a fidelidade dele ao cara que, enfim, deu a oportunidade pra ele no clima. Segundo o que apuramos, o Johnny Bravo é fluente em inglês, e aficionado por academia. Ele não gosta de aparecer em fotos, nem em vídeos ali dentro da comunidade. Tem até uma parada, que filmaram ele e os comparsas na Rocinha, e mandaram avisar que os caras iam do movimento ir atrás de quem fez o vídeo e ia meter o louco. Bom, galera, o Johnny foi um dos articuladores da tomada do Morro da Mineira. Ele formareceu armamentos e homens pra tomar o morro que estava nas mãos dos rivais. Tá? Isso é uma parte de destaque aí na história da gestão do Johnny Bravo. Essa tomada fez com que Johnny subisse ainda mais no conceito do CV, grupo no qual ele fazia parte junto com o Rogério 157, com o Bambu. Ele é conhecido por aparecer muito pouco. Algum tempo atrás, a polícia do Rio de Janeiro colocou uma recompensa de mil reais pra que entregasse informações sobre ele. Ó, rapaziada, ó, pensa aqui comigo. Mil contos, tio, pra entregar o chefe de uma das maiores comunidades, chefe do comércio de torpecentes de uma das maiores comunidades do Rio de Janeiro. É brincadeira, né, tio? Pô, mil real. Pô, mil real o cara gasta com aviãozinho, mano. Nos últimos dias, Johnny reapareceu no noticiário mais uma vez. O pessoal da prefeitura do Rio de Janeiro, que fiscaliza obras irregulares, né? Mandaram isolar, ali na Rocinha, uma casa no valor estimado de um milhão de reais, tio. Um milhão. A casa ficava em um local ali, dentro de um terreno de 450 metros quadrados. A casa também tinha escorregador na piscina e uma cascata, tio. A prefeitura sabe o preço dessa casa, né? Porque mandou fazer uma avaliação com engenheiros e arquitetos, o que resultou nesse valor de um milhão aí, estimado em um milhão de reais, tá, pessoal? Ao que pudermos verificar em nossas referências, o Johnny Bravo continua como frente do comércio de entorpecentes lá dentro da comunidade da Rocinha, tá, pessoal? Ainda não saiu de lá. Quer dizer, ele tá fugido da polícia, respondendo quase 40 processos, mas ele continua sendo o frente do lugar lá, enquanto o Rogério, 157, continua preso. Beleza, pessoal? Agora, mais informações a gente não teve que a gente não conseguiu achar. Um forte abraço aí pro Gustavo, certo? Do Jardim Amanda. Gustavo aí, gente fina pra caramba aí, a gente se trombou em uma hora aí. Um desses lugares aí que a gente dá uma passeada, uma viajada. E aí ele veio me cumprimentar, conversei com ele e tal. Forte abraço, galera. Se vocês me verem aí, não tiver nenhuma treta comigo, vem cumprimentando com a ideia aí, que a gente trocou a ideia, a gente fica muito contente aí de ser reconhecido pelo nosso trabalho. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se no Pix, e diz aí o que você achou da história do Dona Bravo, se você já tinha ouvido falar dela. Tamo junto, valeu!